Torneio Integração, a Taça Help, que vai começar já nesta quinta-feira e vai servir para a gente matar aquela saudade de torcer pelo Jack e lotar a arena nos fascisa. Davidson Victor traz o clima às vésperas do torneio. Ê, saudade! Mas essa saudade a gente vai matar ela quinta-feira, quando o Jack entrará em quadra e o torcedor vai estar lotando a arena unifascisa depois de exatos... Putz, não lembro, cara. Faz bastante tempo, porque os últimos jogos foram em franca, né? Então faz mais, se não for, para quatro meses de verano, né? Errou! Errou por um mês, meu caro Gui. Quando a Unifascisa estrear no Torneio Integração Taça Help, fará exatamente cinco meses da última partida da equipe paraibana na sua casa. Cara, nossa, é saudade imensa, dimensão, torcedores, é outra vibe, é tudo. Saudade demais de todos, de todo mundo, da vibração, daquela entrada da torcida, daquela vibração cada bola, é emocionante isso. E assim como no ano passado, o pontapé na temporada vai acontecer diante do Fortaleza e do Minas. Duas equipes que, assim como a Unifascisa, sofrem sem ter um campeonato estadual para se preparar para o NBB. A gente sabe que, por não ter esses jogos como os times de São Paulo têm, que já chegam no NBB quase a 100% já da condição física, técnica. A gente sabe da dificuldade que a gente pode enfrentar no início. Mas a gente tem muita confiança na qualidade do elenco, do que cada um pode produzir individualmente, e na força do grupo, né? Que já manteve uma base aí, alguns já na segunda temporada, na terceira temporada, juntos. Então o trabalho, ele tem crescido muito rápido no dia a dia. Agora é hora do torcedor correr atrás dos ingressos, porque estão acabando. E como diz a música do Ferinha, uma história que parou pela metade, você imagina o resto. Chamar a torcida aí para a gente já retomar essa convivência aí, nesse início de integração. Eu já sei que boa parte dos ingressos já estão vendidos. E reforçar o convite. Tenho certeza que serão grandes jogos, e que aquele clima, aquele ambiente que a torcida cria, não tenho dúvida que vai voltar. E para nós isso é muito importante.